E aí galera, beleza, beleza? Aqui é o Hélito do canal Vida de Interior Pesca Distilling e Sub Tá aí o meu parceiro Vinicius E aí pessoal, tudo bom? Vamos tá tentando fazer umas capturas hoje aí Acompanha aí Saindo captura Vai ter vídeo pra vocês aí, beleza? Acompanha aí turma Olha lá Пос 보 Chuck Chiclape Chiclape, uncertainty Fácila Ó 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 � Ó Se quiser subir, pode subir. Sem enxergar. Vem ver que você vai ver o tamanho da tilápia que eu estou vendo aqui. Cardúmia. Só que elas estão tudo do outro lado, cara. Olha lá. Não pode cair. Não vai fazer que nem eu. Olha lá. A tilápia é de um palmo. Palmo, palmo um pouquinho. Deixa na hora que a água parar você vai ver. Ele está cheio de tilápia ali. Olha uma grande vindo aqui. Preta. Com uma branca ali. Está vendo? Está vindo para cá. Está vindo para cá. A preta ali. Está vendo? Você está bom para posicionar para chegar aí ou está ruim aí? Não. Deixa ela vir. Se ela chegar perto. Tem uma branca atrás dela. Maior. É grande. Virou. O segredo, cara, é a impaciência. Está ligado? Esperar. Às vezes ela vai vir aqui debaixo de nós. Está vindo. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Acertei Tá no aço Tá no aço E é grande Se ela vinha, você senta o aço nela Tá no aço Atravessou a seta Eu acho que vou precisar que você atira nela Perigoso Não sei não onde pegou Vou tentar Deixa eu ver onde pegou Essa moita aí é terrível Vai lá e pode atirar nela Eu não sei não onde que atravessou Se foi no meio ou se foi A primeira tá no aço Pode sentar o estilingue nela Pra garantir Aí moleque Aí você pode puxar aí Aí ó Aí turma Será que é bom a parceria na pesca? Olha o tamanho da rendale A rendale de respeito E é um macho Viu? Pessoal, vamos tá fazendo a pesagem aí da tilapia Uma rendale muito boa Vamos ver quanto que ela vai tá pesando Um quilo e sessenta Um quilo e sessenta e cinco Renda ali De respeito Renda ali grande pro porte aqui da nossa região Um pau e meio É isso aí turma Fica com essa captura aí Com o auxílio do nosso parceiro Vinicius aí Iniciando na pesca aí Logo logo já vai tá começando A fazer umas capturas Beleza turma? Já deixa aquele like Se inscreve aí Se você gostou do vídeo Essa é a modalidade pesca Custilingue Beleza turma? Bora pescar!